No Vale do Mucuri, um circuito de segurança flagrou um acidente entre um carro e uma moto na cidade de Itambacuri. O motociclista ficou ferido e quem tem as informações sobre esse caso é o Sábio Scarabelli, que está de volta ao vivo. Pois é, Roberto, acidente impressionante, inclusive, viu? As imagens foram gravadas por um circuito de segurança, o acidente ocorreu na última terça-feira, mas as imagens foram divulgadas somente nesta quinta. Tudo isso aconteceu em um cruzamento que fica na região central da cidade. Perceba que no alto do seu vídeo, por volta das 10h30 da noite, um carro se dirige a um cruzamento e quando ele já está ali na metade da travessia, um motociclista acaba o atingindo na lateral traseira. O impacto da batida foi tão forte que esse motociclista acabou sendo arremessado por cima do carro e ainda teve o capacete arrancado. Agora, um detalhe que chama muita atenção é que as imagens mostram também, né? O motociclista, mesmo com esse impacto da batida, ele consegue brevemente tentar se levantar e caminhar ali no local. Só que ele acaba sendo tomado pelas dores do impacto da batida e aí acaba ficando caído no meio da rua. Nesse momento, então, vários moradores ali na região do entorno desse cruzamento começam a chegar para prestar algum tipo de socorro para a vítima. O carro que foi atingido acabou ficando fora de controle, capotou e ficou com as rodas para cima. A polícia militar foi acionada, foi até o local e disse que uma ambulância socorreu o motociclista que teve ferimentos leves para um hospital. Importante ressaltar isso. O motociclista, apesar do susto, teve apenas ferimentos leves. Ele é habilitado, segundo a polícia militar, mas estava com o licenciamento da motocicleta vencido. O veículo foi apreendido, o motorista do carro tinha CNH, mas estava vencida, o veículo foi removido. Eu volto com você, Roberto. Misericórdia, sentador. Obrigado, Sábio, pelas suas informações no MG Record de hoje. Boa noite, viu? Teve sorte, muita sorte.